Oi gente, tudo bem? Meu nome é Flávia Theodoro, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, porque agora eu quero saber o seguinte, você descobriu que você tá grávida? Ou você já é mamãe e quer descobrir tudo sobre maternidade, tudo que você pode fazer pra melhorar como mãe? Então você não pode perder o nosso canal a partir desse Manual da Mamãe, que a gente alcança aí mais de um milhão de mamães nas nossas redes sociais, que é o IG do Manual da Mamãe, que vocês podem seguir. Tem o Facebook, que a gente compartilha inúmeras coisas bacanas. O Manual da Mamãe a gente lançou há 12 anos atrás, eu falo que eu sou a mãe do Manual da Mamãe, porque não existia nada parecido e na verdade eu senti que as mães, primeira viagem, ficavam muito perdidas. A gente tem cinco capitais do Manual da Mamãe, Goiânia, Brasília, São Paulo, Curitiba e Fortaleza. E agora no YouTube. Eu tenho três filhas e todo dia é um desafio. Então o que é o diferencial do nosso canal? Sempre trazer um especialista pra tirar todas as nossas dúvidas. Nesse primeiro trimestre, pode pintar o cabelo? Converse com o seu obstetra. Comida japonesa? Pode sim. Quantas horas um recém-nascido costuma dormir por dia? 12 horas? Quase. Da mamãe o bebê vai puxar o quê? Porque pra você, pelo visto, ele vai nascer o Gustavo Lima em miniatura. A minha menstruação sempre foi muito correta. E eu tive um atraso de três dias e eu falei, vou comprar um teste de farmácia que eu acho que eu tô grávida. A criança fica segura na vida quando ela pode sentir tanto o pai quanto a mãe. Brincar dessa forma aqui com as crianças é super importante, não é? Super. E eles confeccionarem o que eles vão brincar é mais interessante ainda. Um, dois e já! Eu não consegui negar. O que a mamãe pode fazer pro bebê largar a chupeta? Conversar mesmo com a criança e mostrar os malefícios. Ah, é fácil, gente? Não é. Às vezes a mãe tira o pai, a avó, o tio, reinsera a chupeta. O bebê, você encostou o termômetro nele, ele começa a chorar. É complicado. Você só aponta pra testa do bebê. No caso do bebê. Já saiu a temperatura. E essa peça aqui que é chamada de culote ou... Mijão. Mijão. Segurança. Que a tinta seja tóxica, que o tapete seja um tapete lavável, que vá dentro de uma máquina, que possa lavar com frequência, que a cortina também tenha isso. Então... Todo neném, quando vai tomar banho, ele tá de frente, ele morre de chorar. E depois, quando a gente vira de bruxos, o neném acalma. Olha como ela já acalmou. Forçar a criança a usar uma coisa já é mais complicado, né? Não é interessante. Eu sei que não é muito o que você gosta, mas vamos tentar. Vamos. Diástase tem reversão somente com exercício. Certa. A diastase do músculo reto abdominal com... É? Então tá. Obrigada. Eu jurava que era diástase. Não. Mas tudo bem. Pode ser diástase também. Dinheiro e criança. Você acha que essa relação não tem nada a ver? Criança e dinheiro. Quando é que a gente começa a se preocupar com isso, doutora? Pois é. A gente precisa começar. Doutora? Doutora, por favor. Ela me deixou 10 anos mais velha agora. O que é tricologia, pra quem não sabe? Tricologia é a ciência que estuda os cabelos. Essa queda de cabelo no pós-parto, a gente dá um nome, que chama efluvio telógeno. Como que a gente descobre se o filho já tá viciado em internet? Pra uma criança estar viciada, Flávia, é porque mamãe e papai também já estão ficando muito tempo. E dando esse exemplo, né? De brincar como antigamente, assim, tipo, Flávia, não dá não pra brincar de coquinha. Só doida. Esse canal é feito pra vocês. É pra gente tirar todas as nossas dúvidas, pra gente partilhar aí os nossos medos, as nossas ansiedades enquanto mães. Curte, dá um like, que é a mesma coisa. Espero que vocês tenham gostado. E aí, vamos ser mães melhores hoje? Vamos? Vamos. E papais também. E aí, vamos.